Dia dos namorados está chegando, mais que isso, é amanhã, mas ainda dá tempo de você comprar seu presente se você ainda não comprou. Para meninos e meninas, a Coach Ribeirão tem muitas opções. Com a campanha de dia dos namorados, que você tem 20% de desconto na segunda peça. Vem comigo! Qual é o estilo do seu namorado, do seu amor? É aquele cara mais descolado, que curte uma sarja? Ou ele gosta de um jeans? Bom, quem não gosta do jeans? E o jeans da Coach carrega o slogan de melhor jeans do Brasil. Por que será? Porque ele é maravilhoso. E para compor tudo isso, camisetas, polos, olha essa malha! Uma malha linda! Bacana colorir os meninos, né? Para aqueles que vivem de cores escuras, há uma boa opção. Com vinho e essas listras em cores. Gente, olha essa do Zé Carioca! Amei! Olha que presente bacana! E tem jeans para as meninas também. Aqui na Coach, muitos modelos. Esse como uma pantalona. Esse outro, já um jeans mais estruturado. Cintura alta. Ai, maravilhosos! Agora, os vestidos, gente. Os vestidos são sempre uma ótima pedida. É a roupa pronta, né? Uma roupa só, única. Não tem calça, blusa, o que combina com o quê? Nada disso. Colocou o vestido e tá pronta. E aqui nesse modelo de estampa exclusiva Coach, uma manga linda, uma estampa maravilhosa. Gente, já pensou ganhar esse de presente? Olha essa blusa que maravilhosa! Bom, as estampas da Coach são lindas, né, gente? Se você quiser presentear com uma blusa linda, chique, essa é uma boa escolha. Quer compor e dar um conjunto? Que presente lindo, hein? Tudo isso é Coach Ribeirão. Lembrando que você tem 20% na segunda peça. Qualquer peça. É o Dia dos Namorados em Ribeirão Preto, na Coach, na rua João Penteado, 740.